E aí gente, graças a Deus, terça-feira, após quatro dias de muito trabalho, eu queria que primeiro informar toda a sociedade, que graças a Deus a nossa feira a partir da manhã vai ser reaberta. Isso foi uma vitória da unidade dos feirantes. Se uniram, acreditaram, ficamos firmes juntos, a Câmara de Vereadores, nossos procuradores, mas o mais importante foi a unidade dos feirantes. A feira é nossa, a feira está reaberta. Avança com a maçaria!